Comba laroe, laroe, chua, moço do barco, laroe! Quem cometeu as suas falas, há de me pagar, peça perdão, andando na rua. Laroe, chua, mojo do barco, que todo povo de rua abre os caminhos para a grande rio passar. Laroe! É isso, é isso, é isso! Como assim? Que beleza aqui, beleza, grande rio! Deu meia-noite, no clarão da madrugada, cheio com a luz de cabaça, a gente diga quem eu sou. A luz que vagueia na escuridão, princípio de tudo no pardião, misterioso mar de dentei. Caboclo, fogo no chão do guerreiro, subi na luta, duvidei, enchei o velho mercado de gatibeiro. Olhuá, olhuá, ilumina a lua, olhuá, olhuá, chua, luz e fá, o bem e o mal, veneno e a cura, vina e na sarabá. Olhuá, olhuá, ilumina a lua, olhuá, dió, luz e fá, o bem e o mal, veneno e a cura, vina e na sarabá. Olhu, seu amor! Não canta seu canto de fêmea! Larônié, Carraê, Axé, Barraê, Majeté, sete chaves de Ilí passar, sou grande vinho e não sou qualquer. Chegou Caxias, no badeiro é bom Não mexe com minha gente, eu não ando só Repete aí, vai, vai, é pé Sete chaves de rechão Sou grande e vivo, e não sou qualquer Chegou Caxias, no badeiro é bom Não mexe com minha gente, eu não ando só Meia noite, lutaram na madrugada Chegou a música baixa, me diga quem é A luz que valia na chuvidão, princípio de tudo mar e não Chegou o mar, que tem que ir, acabou E ali o de Oliveira, que tem que ir, sumiram na lua e ver Chegou o velho, mercado de Caxias e ver, ou luar ou luar E na lua, ou luar ou luar Chegou o zifar, o bem e o mal Veneve a cura, inaíma e sarapá O luar ou luar, ilumina a rua O luar ou luar, de outro zifar O bem e o mal, veneve a cura, inaíma e sarapá O luar ou luar ou luar, o luar ou luar E o luar ou luar, meu povo É bom me respeitar Arte isso como vencer a rei, no carnaval é de revolver O luar ou luar, o luar ou luar, o luar ou luar E o luar ou luar, o luar ou luar E os confederam em direitos Por isso me erguei a reeleza Rainha da corte dos frutos E hoje Hoje A grande rima incorporada A chitão contra a escuzilhada Canta seu canto A Matiado Montenhor A Mãe é a Taraê Ache A Mãe é a Teraê A Mãe é a Teraê É de chave de rei Sou grande milho E não sou qualquer Chegou pra tia O barreiro é bom Não veste com a gente Eu não ando só A Mãe é a Teraê É de chave de rei Sou grande milho E não sou qualquer Chegou pra tia O barreiro é bom Não veste com a gente Eu não ando só A Mãe é a Teraê É de chave de rei Sou grande milho E não sou qualquer Chegou pra tia O barreiro é bom Não veste com a gente Eu não ando só E o meia-noite No caramba madrugada É isso que beleza Não veste com a gente O barreiro é bom Obrigado.